Revela-se agora o que foi descoberto na caverna, após o secamento do rio Eufrates, e isso altera completamente nossa compreensão atual. O majestoso rio Eufrates é citado repetidamente nas escrituras sagradas, evidenciando seu valor histórico e profético inestimável. Ele não é um simples curso d'água, mas sim um elemento essencial nas narrativas e profecias bíblicas. No livro de Gênesis, destaca-se que o Eufrates era um dos quatro rios emanados do Éden, indicando que fazia parte da obra-prima divina. Prosseguindo pela história, percebe-se que este imponente rio também demarca a fronteira leste da terra prometida por Deus a Abraão e seus herdeiros. Além disso, há revelações adicionais, que apontam para profecias arrebatadoras sobre o Apocalipse, todas convergindo para este mesmo caudal. Preparem-se, pois embarcarão em uma expedição reveladora ao seguir as escrituras margem a margem do Eufrates. Sejam bem-vindos ao canal Motivado com Deus. No vídeo de hoje, Donald Trump revela o que acabou de ser encontrado na caverna, enquanto o rio Eufrates secava muda tudo. O ex-presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, provocou tumulto com suas declarações surpreendentes acerca da fé e das sagradas escrituras. Sendo um dos líderes que mais evocou passagens bíblicas em seus pronunciamentos, ele alcançou êxito em sua jornada política. Recentemente, a redução do nível do Eufrates tem suscitado temores, à medida que descobertas ocultas em seu leito são desvendadas, suscitando debates sobre a realização das profecias. Será que o ex-mandatário está sinalizando aos fiéis os indícios do juízo final? O Eufrates, percorrendo Turquia, Síria e Iraque, é um recurso hídrico crucial para o Oriente Médio e um ponto de referência proeminente nas escrituras, integrando a extensa região do crescente fértil. A vazante do Eufrates tem sido acentuada nos últimos anos, revelando cavernas e outras relíquias históricas. Muitos interpretam a secagem do seu leito como um sinal de que as profecias do livro do Apocalipse estão se materializando. Duas passagens bíblicas antecipam a dessecação do Eufrates. A primeira parte de um extenso vaticínio contra a Babilônia, onde o Senhor anuncia castigos aos aos dignitários, eruditos, charlatães, guerreiros, cavalos, carros e riquezas babilônicas. Então, ele profetiza que uma estiagem sobre suas águas as esgotará, pois é uma terra de ídolos que se desesperarão com o pavor. As águas da Babilônia, representadas pelos rios Eufrates e Tigre, estão minguando atualmente. Estaremos presenciando a concretização da profecia de Jeremias? Pausa para contemplar sua menção no Apocalipse, onde se menciona que quatro anjos, postados junto ao grande Eufrates, são liberados para dizimar um terço da humanidade. Reflexivo, não? E há mais. Em Apocalipse 16, 12, encontra-se uma profecia fascinante sobre a aridez deste rio, que facilita a passagem dos monarcas do Oriente. Historicamente, a desidratação de rios era uma tática bélica para a conquista de territórios. Portanto, pode ser uma alegoria ou um evento real. A segunda previsão sobre a dessecação do Eufrates surge nos sete juízos finais do Apocalipse. Os castigos da tribulação de sete anos se iniciam com os sete selos, seguem com as sete trombetas e culminam nas sete taças. Os juízos finais ocorrem no término da tribulação e são tão devastadores que, se perdurassem, extinguiriam toda a existência humana. O sexto juízo final, antecedendo o último da tribulação, é a dessecação do Eufrates. Apocalipse 16, 12, relata que o sexto anjo verteu sua taça sobre o grande Eufrates e suas águas se retraíram para franquear o caminho aos reis do Oriente. Esta visão não só esclarece o castigo, mas também revela sua finalidade, permitir que um vasto exército oriental transponha o Eufrates sem barreiras. Posteriormente, os monarcas do globo se congregam no local denominado em hebraico Armagedon. Nesse instante crucial, Jesus faz seu retorno triunfal e o confronto em Armagedon culmina na aniquilação dos adversários divinos. Um marco premonitório que antecede esse evento é a dessecação do Eufrates. Será que estamos presenciando os prelúdios para a realização de uma grandiosa profecia escatológica? A expressão Armagedon é empregada hoje em dia para descrever qualquer conflito de proporções catastróficas, particularmente aqueles que possam acarretar devastação abrangente ou a extinção da vida humana. Nas escrituras, Armagedon alude a um embate apocalíptico entre o divino e as hostes malignas, conforme narrado no livro do Apocalipse. Apocalipse 16, 12 a 16. Detalha os eventos que transcorrerão ao término da tribulação, quando um anjo desencadeará o sexto juízo audacioso sobre a terra. Armagedon é mencionado uma única vez na Bíblia. Paralelamente, em Apocalipse 19, 11 a 20, desenrola-se o combate derradeiro na segunda vinda de Cristo, onde ele, o Messias vencedor, subjuga as forças do anticristo. Tal narrativa parece corresponder à batalha de Armagedon, prevista em Apocalipse 16. Contemplei os céus desvelados, e perante mim, um cavalo-alvo cujo cavaleiro é denominado fiel e verdadeiro. Com equidade, ele arbitra e empreende a guerra. Seus olhos são como labaredas ígneas, e sobre sua fronte repousam múltiplas diademas. Um epíteto enigmático lhe é atribuído, conhecido apenas por ele. Adorna-se com um manto imbuído de sangue, e seu título é o Verbo Divino. As legiões celestiais, trajadas de linho-alvo e imaculado, o acompanham sobre corcéis alvos. De sua boca emerge uma lâmina cortante, destinada a subjugar as nações. Ele as regerá com um cetro de ferro. Ele calca o lagar da ira furiosa do Deus Onipotente. Avistei um anjo posicionado junto ao sol, que proclamava em alta voz as aves que sobrevoam o firmamento, converjam para o magnífico banquete do Altíssimo, para devorarem a carne de potentados, comandantes e valentes, a carne de equinos e seus montadores, e a carne de todos, tanto livres quanto cativos, insignificantes e eminentes. Então, observei a fera e os monarcas terrenos com seus exércitos, mobilizados para o embate contra o cavaleiro e suas hostes. Contudo, a fera foi aprisionada, juntamente com o falso profeta que operou prodígios em seu nome, enganando os que portavam o sinal da fera e veneravam sua imagem. Ambos foram precipitados vivos no lago Ígneo de Enxofre. Os demais sucumbiram pela espada que emanava da boca do cavaleiro, e as aves saciaram-se com suas carnes. A localização precisa de Armageddon permanece incerta, visto que não existe uma montanha denominada Megido. Todavia, considerando que rar pode também significar colina, o sítio mais plausível é a área montanhosa circundante à planície de Megido, situada a aproximadamente 60 milhas ao norte de Jerusalém. Ao longo dos séculos, incontáveis batalhas foram travadas nessa região. Egípcios, assírios, helênicos, romanos e cruzados combateram em Megido, assim como as forças de Napoleão. Megido foi palco de confrontos durante a Primeira Guerra Mundial e o conflito árabe-israelense de 1948. Segundo a perspectiva futurista do apocalipse que adotamos, a batalha de Armageddon será um confronto real no porvir, nas proximidades do término da tribulação. Entidades demoníacas instigarão os monarcas terrenos a reunirem seus exércitos para um assalto integral à Jerusalém. O anticristo encabeçará o ataque. Jesus Cristo regressará ao orbe terrestre com os exércitos celestiais. Seus pés tocarão o Monte das Oliveiras. Ele vencerá as forças malignas. Arrojará o anticristo e o falso profeta ao Lago Ígneo. Aprisionará Satanás e instaurará seu reino milenar na Terra. Em Armageddon, o Senhor Jesus Cristo esmagará o lagar da ira divina e a ordem será restaurada. A batalha de Armageddon, segundo os pré-milenistas, é precedida por uma sequência de eventos significativos. Atualmente vivemos o que é conhecido como a Era da Igreja. O pré-milenismo postula que o propósito da vinda de Jesus era instaurar seu reino eterno. Contudo, diante da rejeição e crucificação pelos judeus, um plano alternativo foi ativado, postergando a concretização desse reino. Durante este interregno, ocorre a Era da Igreja. Ao seu término, Jesus retornará, arrebatando seus santos em silêncio. Os santos serão arrebatados de forma enigmática, enquanto a humanidade remanescente persistirá em sua existência cotidiana. O arrebatamento dará início a sete anos de tribulação, um tempo destinado a preparar Israel para acolher o Messias. Um remanescente judeu se converterá ao Evangelho e atuará como mensageiro, instando seus compatriotas a aceitar a mensagem de Jesus Cristo. Neste ínterim, gentios também se voltarão para o Senhor. Emergirá então um anticristo, aclamado como líder europeu e antagonista da missão cristã. O embate final entre as forças do anticristo e de Jesus Cristo será a Batalha de Armagedon. Após a derrota de Satanás, Jesus estabelecerá seu reino terreno, reinando por mil anos gloriosos. Os agentes desta batalha, conforme os pré-milenistas, já estão definidos. Quatro potências globais emergirão. A primeira será uma Europa unificada, transformada em uma federação de dez estados. A segunda potência será a Rússia, seguida pelo Egito, o Rei do Sul, e pela China, o poder do Oriente. Em Daniel 11, menciona-se um poder oriental que na atualidade é frequentemente associado à China, embora no passado tenha sido identificado com o Japão. O conflito se desenrolará assim. O Egito, impulsionado pelas tensões no Oriente Médio, desencadeará um confronto com Israel. Os pré-milenistas acreditam que esse cenário é iminente. Simultaneamente, a Rússia avançará sobre o Oriente Próximo, estendendo suas conquistas até o Egito. A motivação russa para a guerra será sua demanda por petróleo. Após subjugar essas nações, a Rússia se voltará para Israel ao ouvir rumores vindos do Oriente e do Norte. Em Megido, a Rússia enfrentará sua derrota por meio de um cataclismo nuclear, resultando em um vácuo de poder que o anticristo ocupará prontamente. Sob o domínio do anticristo, a Europa se lançará em um confronto com as potências do Oriente e, subsequentemente, contra os judeus. Nesse ápice, testemunharemos a segunda vinda de Cristo. Ele entrará em um embate direto com as legiões de Satanás, lideradas pelo anticristo, e as derrotará de maneira decisiva. Após triunfar sobre seus adversários, ele inaugurará seu reino e governará por mil anos sobre as nações do mundo, com Jerusalém como seu epicentro. O templo será reerguido e os sacrifícios de animais restabelecidos. Assim se iniciará o magnífico reinado de Cristo. Parece pertinente comentar sobre a proximidade desses eventos. Os adeptos do pré-milenismo sempre anteciparam que a Batalha de Armagedon poderia eclodir a qualquer instante. A eficácia dessa teoria no contexto evangelístico é evidente, seja ela empregada de forma intencional ou acidental. O pré-milenismo é frequentemente utilizado para incitar as pessoas a aderirem ao Evangelho, sob a premissa de que o fim dos tempos é iminente. Compreendendo a teoria pré-milenista da Batalha de Armagedon, estaremos mais aptos a avaliar sua consonância com a Bíblia. Será que as escrituras realmente preveem um grande confronto físico entre Cristo e um anticristo? Os sinais precursores desse conflito são visíveis em nossos jornais diários? Tais questionamentos devem ser elucidados mediante um retorno às escrituras, para investigar o que elas revelam sobre a Batalha de Armagedon e o pré-milenismo como um todo. A Batalha de Armagedon simboliza o grande embate entre as forças de Satanás e as de Deus. Para os cristãos do primeiro século, o significado era inequívoco. Deus triunfaria sobre Satanás. Para aqueles que padeciam sob a opressão romana, a certeza da vitória divina lhes conferia a resiliência necessária para suportar as perseguições, mesmo à custa de suas vidas. Eles tinham a convicção de que o triunfo final pertencia a Deus. Esse entendimento da Batalha de Armagedon integra o pré-milenismo, uma interpretação profética que simboliza a vitória definitiva de Deus sobre o mal. Portanto, mesmo que Satanás se enfureça e a realidade terrena sugira seu domínio, o cristão tem a certeza de que a vitória final é de Deus. No conflito cósmico, o vencedor já está determinado. Deus vencerá Satanás, aniquilando-o no lago de fogo e enxofre. Assim, nós, cristãos, jamais devemos aliar-nos ao derrotado Satanás. Devemos invariavelmente nos posicionar ao lado do grande vitorioso Jesus Cristo, nosso Senhor, o conquistador na Batalha de Armagedon. Algum aspecto das profecias escatológicas já se cumpriu? Apocalipse 1 1 inaugura um segmento das escrituras que detalha eventos futuros. O que se segue são profecias dos tempos finais ainda não realizadas. Ainda não vivenciamos a tribulação, a manifestação do anticristo, nem outros eventos apocalípticos. O que presenciamos é um prelúdio desses acontecimentos. Jesus profetizou que os últimos dias seriam antecedidos por diversos sinais. O surgimento de falsos messias, guerras e rumores de guerras. Além de um incremento em fomes, pestilências e terremotos em várias localidades. Estes são os primeiros indícios das dores de parto. As notícias contemporâneas estão saturadas de falsas doutrinas, conflitos e catástrofes naturais. Sabemos que os eventos do período tribulacional englobarão tudo o que Jesus anteviu. Os acontecimentos atuais parecem ser o prenúncio de adversidades ainda maiores. Paulo alertou que os últimos dias seriam marcados por um notável aumento no ensino apócrifo. A enumeração das características que predominariam nas pessoas nos derradeiros dias é extensa. Tal descrição parece ressoar com precisão na contemporaneidade. Resta alguma incerteza de que as profecias acerca da apostasia estão se materializando? O século XX Um testemunhou a ascensão do relativismo moral, uma corrente filosófica que permeia até mesmo os círculos eclesiásticos. Diversas congregações debatem-se na definição do matrimônio como a união entre homem e mulher. E não é raro encontrar líderes espirituais que endossam abertamente a homossexualidade. A Sagrada Escritura foi relegada em favor da busca eclesiástica por uma verdade mais palatável. Vivemos, sem dúvida, tempos de perigo espiritual. A formação da União Europeia e a reunificação da Alemanha são fenômenos que despertam interesse sob a ótica das profecias bíblicas. Os dez dedos, de Daniel 2, 42 e as dez pontas da besta de Daniel 7, 20 e Apocalipse 13, um aludem a um império romano ressurgido, pronunciando o advento do Cristo. Ainda que a configuração política exata não esteja estabelecida, as peças do tabuleiro profético estão sendo posicionadas. Em 1948, Israel emergiu como nação soberana, um evento de significativa relevância para os estudiosos das profecias. A presença de Israel em sua terra ancestral é crucial no contexto escatológico, dada a centralidade do país nas profecias dos últimos tempos. Embora não existam evidências bíblicas concretas que atestem o cumprimento dessas profecias, é inegável a semelhança entre os eventos atuais e as descrições bíblicas. Devemos, portanto, manter-nos alertas às profecias que se cumprem, pois, conforme nos advertiu Jesus, o dia do Senhor, seu retorno glorioso, sobrevirá como um ladrão na calada da noite, de forma inesperada e não anunciada. Mantenha-se vigilante e em oração, para que possa se esquivar de tudo o que está por vir e permanecer íntegro diante do Filho do Homem. Quanto à guerra entre Israel e o Hamas, muitos evangélicos interpretam o conflito como parte do cumprimento profético. Para a maioria dos americanos, os eventos em Israel evocam um leque de emoções familiares, pesar pela perda de vidas, especialmente as de civis inocentes, indignação ou mesmo ira contra um ou outro lado. E o temor de que o embate possa alastrar-se pela região. É desafiador vislumbrar algum aspecto positivo na sombra que agora se estende sobre o Oriente Médio, a não ser claro, se for da crença de que o derramamento de sangue em Israel pavimentará o caminho para a segunda vinda de Cristo. Tal perspectiva pode parecer desconcertante para os eleitores laicos, mas ela reflete a cosmovisão de uma parcela significativa dos cristãos evangélicos e, consequentemente, de um segmento vital do Partido Republicano. A importância de Israel para a escatologia evangélica remonta a quatro séculos atrás, quando teólogos protestantes, notadamente os de inclinação milenarista, se apegaram a passagens específicas sobre o fim dos tempos. Esses teólogos deduziram que o retorno de Cristo seria precipitado pelo regresso da diáspora judaica à Palestina. Impelidos pelo desejo de desencadear o plano divino, esses sionistas cristãos, longe de serem um paradoxo, começaram a pressionar seus governantes a adotar medidas ativas para facilitar o retorno dos judeus à Palestina. Essas convicções mantiveram-se resilientes ao longo dos anos e, com o advento do Estado moderno de Israel, após os horrores do Holocausto, houve júbilo entre os evangélicos. Segundo as profecias, eventos sombrios se seguiriam. Um impostor, o anticristo, reivindicaria Jerusalém e se proclamaria salvador, inaugurando um período de sete anos de calamidades, marcado pela perdição da maioria dos judeus. No clímax, Jesus regressaria, deporia o usurpador e instauraria um milênio de paz terrena. Durante a presidência de Reagan, uma aliança insólita se formou entre grupos, com o propósito comum de apoiar Israel contra seus adversários. A política é o berço de alianças inusitadas, e esta não foi exceção. Os israelenses buscavam apoio prático para salvaguardar sua nação, enquanto os evangélicos ansiavam por desencadear o Apocalipse e, assim, preparar o cenário para o retorno de Cristo. Antecedendo sua crucificação e ressurreição, Jesus Cristo proferiu uma profecia crucial sobre o fim dos tempos, registrada em Mateus 24, Marcos 13 e Lucas 21. Indagado pelos discípulos sobre os sinais de sua vinda e do fim dos tempos, ele delineou as condições e eventos precursores de seu retorno, afirmando que, uma vez manifestos, sua volta se daria dentro de uma geração. Seríamos nós essa geração? Por quase dois milênios, muitos acreditaram serem os contemporâneos do retorno de Cristo, mas se equivocaram. Contudo, é fascinante que certas profecias bíblicas só poderiam ser realizadas na nossa era moderna, após a Segunda Guerra Mundial. Em Mateus 24, 22, Jesus previu que, sem uma intervenção divina, a existência humana estaria ameaçada. A mensagem de Jesus focava no reino de Deus iminente. Apesar de algumas profecias parecerem sombrias, o cerne da profecia bíblica é a promessa do vindouro o reino de Deus. Mateus 24, 22, adverte que, sem a ação de Cristo, a humanidade poderia enfrentar a extinção. É notório que, há mais de meio século, desde o desenvolvimento de armas nucleares por Estados Unidos e União Soviética, a humanidade convive com a possibilidade de aniquilação mútua. Inicialmente, apenas três nações possuíam armas nucleares. Na década de 1960, França e China uniram-se ao arsenal nuclear. Atualmente, ao menos oito países detêm armamento nuclear, e o número tende a crescer com a corrida armamentista no Oriente Médio. Evidentemente, quanto maior o número de nações nucleares, maior o risco de que tais armas sejam empregadas para fins nefastos. Embora os holofotes internacionais estejam voltados para os programas nucleares da Coreia do Norte e do Irã, a possibilidade de o arsenal nuclear paquistanês ser usurpado por extremistas islâmicos tem passado despercebida. No atual cenário de crise no Paquistão, grupos como o Talibã e a Al-Qaeda estão ampliando seu poder e influência, o que eleva o risco de terrorismo nuclear. Imagine as repercussões globais se figuras como Osama Bin Laden obtivessem armamento nuclear. Paralelamente, a Rússia e a China buscam reafirmar suas forças armadas, reacendendo a apreensão de uma nova era de tensões reminiscentes da Guerra Fria. No entanto, há uma mensagem de esperança. Os cristãos confiam na promessa de que Jesus Cristo intercederá para prevenir a autodestruição da humanidade. A realização dessa profecia dependia da capacidade humana de autodestruição por meio de armas de destruição em massa, uma realidade que só se materializou nos últimos 50 anos. Obrigado por se juntar a nós nesta jornada épica através das páginas da Bíblia. Continuemos juntos, homens e mulheres, jovens e crianças, voando para novos horizontes rumo à eternidade. Que vocês busquem sempre a graça de Deus e vivam em sua luz. Que a paz e a sabedoria estejam com vocês. Obrigado a todos e espero vê-los em nosso próximo vídeo. Um grande abraço. Que Deus abençoe suas vidas. Amém. Amém.